Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera. Estamos eu, meu personagem, hoje galera. Estamos de volta no Play 4 galera. Isso mesmo. Já estou com meu personagem aqui, eu acho que ele deve ser level o que? Level 1? Level 1 cara. Deixa eu ver aqui. É, level 1. Vamos ver aqui galera como é que tá esse servidorzinho aqui. Olha lá, tá pegando duas pedras, tá quase oficial galera. Não tá tão apelativo tá? Por quê? Porque essa série aqui vai ser a série iniciantes, começando do zero tá? Pra tá ensinando vocês aí que começou o jogo, né? Basicamente, você que tá começando o jogo agora e tá afim de jogar e não sabe os recursos básicos, fazer a casa de palha, essas coisas e tal, né? Vamos ver qual é que é aqui, se o bagulho fica chique mesmo galera. Lembrando, pra não esquecer de deixar o seu like, seu favorito, se inscrever no canal do Metralha. Se é novo inscrito, seja muito bem-vindo e bora pro vídeo. Que bagulho é louco, o processo é lento mano. Vamos pegar algumas frutinhas aqui, que daqui a pouco a gente vai ver qual é que é, cara. Primeiro passo nosso aqui é já subir, eu vou subir o peso galera. Deixa eu ver aqui, eu vou subir o peso. Que é o que eu vou tá usando um pouco mais aqui. Deixa eu habilitar aqui, fogueira. A lança. Ainda não temos ali o level 3, então vamos lá. Vamos continuar aí atrás de algumas coisas, vamos ver se dá pra craftar alguma coisa já. Vamos pegar aqui, craftar a picareta. E ainda não teve a... Opa, aqui deixa eu ver... Armas, primitivo, ataque. Beleza, dá pra gente craftar já uma picareta. Deixa eu ver aqui. Beleza galera. Agora a gente vai craftar. E eu vou tentar achar um lugarzinho bacana pra tá fazendo a nossa base. Enquanto isso a gente vai subindo de level, né? Não se preocupar em por enquanto em... Opa. Não se preocupar em pegar aí, tem essas coisas por enquanto. Porque agora é mais atrás de lugar pra fazer base e tal, essas coisas. Eu vi um bicho voador aqui, cara. Era a impressão minha. Acho que deveria ser. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pegar um pouquinho de pedra aqui. Palha, as coisas aqui. Vamos craftando. E o começo sempre é difícil galera. Eu tô numa área aqui onde é que basicamente tá fácil ainda por enquanto. Não apareceu nenhum bicho pra me atacar. Mas logo, logo começa a ficar mais hardcord. Então você que tá começando o jogo, no oficial aí e tal, tá afim de curtir. O bagulho fica meio complicado, cara. Vamos ver se dá pra gente ficar fritando alguma coisa aqui. Machado aqui. O que que falta? Falta madeira, cara. Vamos pegar aqui o machado já. Já vamos colocar no inventário rápido ali. E vamos pegar madeira já. Eu por enquanto, eu acho que eu vou tá fazendo uma base por aqui mesmo. Vou dar enchendo o peso aqui de madeira. E galera, voltamos para o PS4. Metralha, o que que aconteceu com o Xbox One, galera? Que você, o pessoal com certeza vai perguntar. Metralha, aquele Xbox One que você usa. Olha lá, tá. Falei que tinha um bicho voador ali, ó. O Xbox One e tal. Galera, ele deu um problema e eu tive que parar com o servidor. Não aguentou, infelizmente. Mas tá aí, né, galera? A gente agora vamos com o PS4. Agora vamos dar continuidade da nossa série aí. Iniciantes pra vocês. Então vamos ver aqui se a gente consegue fazer a nossa base já logo de cara aqui. Deixa eu ver o que que a gente consegue craftar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou fabricar todos. Vou fabricar todos. Então a gente já fica aqui pra se proteger dos bichos aqui. Deixa eu soltar essa frutinha. Vai, vai. Fez já? Fez os dois. Pronto. Já tá no inventário rápido e isso é importante. Vamos lá, galera. Vamos fazer aqui o... Pegar um pouquinho de palha a mais aqui. E galera, já mete o dedo no like, apoia a série aí que o bagulho é louco, galera. A gente vai dar continuidade aqui sim. Deixa eu aumentar agora um pouquinho o dano. Cadê o dano? O dano. Beleza. Eu sempre vou nessa pegadinha aqui. Deixa eu... Deixa eu liberar aqui. Aqui. Aqui eu não vou liberar por enquanto porque eu não tô precisando. Não que eu não esteja precisando de narcótico. Beleza. Ainda não tenho mais nada. Vamos pegar aqui as coisas, galera. Deixa eu ver aqui como é que tá o peso. Vamos ver se já dá pra fazer alguma fundação aqui. Estruturas, cozinha, palha. Vamos lá. Não dá pra fazer, mas dá pra fazer. Vamos fazendo as coisas aqui, galera. Deixa eu pegar fibra, que a gente vai precisar de fibra também pra tá... Caraca, velho. A gente vai precisar de fibra pra tá fazendo os itens nossos também. Cara, é uma negação você jogar no servidor oficial, galera. Porque é o seguinte. Vocês tão vendo ali, ó. Tô pegando pouca coisa mesmo. Por isso, às vezes o pessoal fala assim, metralha. Entra no servidor onde é que pode entrar todos os inscritos e tal. Se vocês tiverem algum servidor aí que esteja bacana e tal. Dá um toque pra mim e a gente entra sim, cara. Porque, tipo... Essa série aqui, iniciantes, eu vou dar continuidade dessa forma aqui, ó. A gente fazendo todos os itens do básico. Porque eu tinha a série iniciantes onde eu só fazia itens, algumas coisas, domesticava algum bicho e tal. Mas agora eu quero fazer do início ao fim, até fazer a base full metal, tá? Vai ser uma série bem longa. Espero que vocês apoiem, né? Então a gente vai demorar bastante pra tá utilizando. Metal, mas dá pra usar o comando de admin aí, onde é que você tá e tal? Dá, mas eu não vou utilizar. Eu vou fazer do básico, do cru mesmo. Vamos fazer da base de palha até a base de metal. Fazer torreta, fazer proteção, fazer tudo. Vai ter um dia que eu vou chamar os inscritos pra tá jogando junto comigo, tá? Pra gente tá um ajudando o outro, domesticação de bicho e tal. Aí, então, quer dizer, vai ter participação dos inscritos também, galera. Então vocês aí que é do PS4, vai preparando aí que eu vou tá avisando, né? Pro pessoal aí no Facebook e no Twitter. Fica atento no Facebook e Twitter pra gente tá fazendo o sistema aí, beleza? Então vamos lá, vamos pegar bastante fibra aqui, cara. Que é o que a gente vai precisar agora. O que é aquilo, cara? Tem que ficar meio atento aqui com os bichos aqui. Essas gaivotinhas gostam de atacar a gente, cara. Deixa eu ver aqui quantos dá pra fazer. Vou fazer quatro, cara. Eu vou fazer as quatro. Já vou fazer isso aqui também. Fabricar um, beleza. Deixa eu pegar mais palha aqui. Com certeza eu vou precisar de palha pra caramba, cara. E dúvidas, galera. Deixa nos comentários aí, Metália. Eu tenho dúvidas de como faz isso. Eu tenho dúvida de como faz aquilo. A gente vai tentar ajudar, galera. Não que o tio Metália seja pró no Ark. Mas o que eu puder passar pra vocês, eu vou tá passando. Vou fazer minha base por aqui mesmo, galera. Por enquanto. Tá? Só pra gente começar. Depois a gente vê um lugarzinho bacana pra tá fazendo a base. Beleza. Por enquanto não dá pra fazer. Vamos ver o que a gente precisa aí. Vamos começar a craftar aqui pra ficar bacana, galera. Lembrando que Ark, pra quem não conhece o Ark, tem muita gente... Ah, Metália, aí é difícil a pessoa não conhecer o Ark. Tem gente que não conhece, galera. Teve um inscrito meu que falou assim... Metália, que jogo que é esse que você joga e tal? Quer dizer, novos inscritos, né? Chegando no canal e tal. Queria conhecer o jogo e tal. Achou o jogo bem interessante. E acabou jogando o jogo. Então, o jogo, ele é... Sobrevivência, craft e tal. Quer dizer, é bem bacana. Nossa, fiz um negócio sem querer ali. Ou não fiz, não. Não fiz. Opa, mais parede. Deixa eu colocar já aqui. Vou colocar aqui, galera. Pra ficar mais fácil. Que risco. Boa. Isso. Craftei mais uma. Beleza. Já craftei mais uma aqui. Craftei mais três. Mais três paredes ali, galera. Esperar fazer ali no cantinho, ó. Beleza. Já temos aqui fechado a base, né? Basicamente o começo do... Começo do início de tudo. Que é o mais difícil. Mas estamos aqui, galera. Deixa eu pegar mais um pouquinho de palha. Fiz mais uma foundation ali que não tinha necessidade. Mas tudo bem. Depois a gente dá aumentada na base, então. Nossa, já estou precisando de água, cara. Esse é o problema do arc, cara. Vamos lá. Vamos... Esse é o problema do arc. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar essa fundação aqui na frente. Beleza. Só pra gente ter um... Ah, não está fazendo, cara. O que que eu... Deixa eu ver se eu consigo fazer o baú. Aí eu faço o baú e já fica mais fácil. Que isso, cara. Não dá pra me craftar aqui, não. Deixa eu ver aqui. Diversos. Não. Estruturas. Primitivo. Estruturas, né? Diversos. Não. Caramba, velho. Estruturas, cama, palha, madeira. Madeira, vamos ver. Armazenamento. O que que precisa? Precisa de fibra, cara. Sempre a fibra dando problema pra gente. Vamos aumentar o nosso peso aqui. É o peso que a gente precisa aumentar aqui. Beleza. Já aumentamos o peso. Vamos ver o que dá pra desbloquear aqui. Coisas necessárias. Opa, cama. Seria bom. Isso aqui também vai ser bom futuramente. Opa. Boleadeira. Aí já não tem mais nada. Vamos esperar mais um pouco aqui. Eu tô precisando de água, galera. Vou tomar água antes que eu comece a morrer de sede. Porque sempre o início é mais difícil. A gente começa a craftar, começa a correr atrás das coisas. Então acaba perdendo um pouquinho de tempo. Mas a base já começa a tomar forma, né? Vocês podem ver ali. Logo, logo a gente já tá com a basezinha mais ou menos aí. Caraca, velho. É difícil pra caramba. Eu acho que o início sempre vai ser difícil. E a galera aí recomenda um servidor pra mim jogar com vocês aí. Deixe nos comentários. Fala, metadeira. Tem um servidor bacana pra tu tá jogando com a gente, cara. A gente vai jogar com vocês aí. Curtir o servidor e tal. E galera... Opa. Deixa eu pegar essa madeira aqui. Vamos lá. Olha o bronto lá na frente. Galera, vocês acreditam que até hoje, todo o tempo que eu tenho de arco, nunca domei um bronto assim. Eu pegar, começar desde o início, deitando ele e tal. Já deitei ele uma vez, mas assim, com ajuda. Eu quero ver se nessa série a gente consegue domesticar um bronto sozinho. Nós sozinhos aqui, ó. Tá ligado? Fazer tudo certinho aí e tal. Vamos ver se a gente consegue, quem sabe. Né? Quem sabe no final da série. E essa voz aqui, meia rouca, galera. É que eu tô gripado. Não, é. Só pra vocês verem. Tá? Tá com o pigarrinho. Então. Automaticamente a voz aqui tá meia rouca, cara. Mas a gente tá tentando aí. Vamos lá. Deixa eu ver o que dá pra fabricar. Eu vou jogar esses negócios fora. Vou comer, vou comer. Vou comer isso aqui. Beleza. O peso já deu uma diminuída ali. Já salvou o jogo. Isso é importante. Vamos ver quantas paredes dá pra fazer aqui. Deu pra fazer cinco. Vamos lá. Vamos esperar fazer as cinco, galera. Pelo menos a gente já fica mais tranquilo. Já fecho tudo aqui. Já deixo a casa fechada. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Vai, vai, vai. Acho que já foi, né, galera? Já mais duas paredes dá pra gente fazer aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais de madeira. Que é aquilo, velho. Esse bicho aí, ele ataca, mano. Eu acho. Eu acho que ele ataca, cara. Eu não sei se ele ataca, mas eu não vou arriscar, não. Que é isso, cara? Só falta mais uma parede, né, galera? Mais duas paredes. Vamos ver o que falta pra fazer a parede. Aí a gente já finaliza aqui a parte das paredes. Deixa eu ver aqui. Palha. Faltando palha, galera. Faltando palha. Vamos lá. Deixa eu ir pra esse lado aqui que eu não quero... Chegar perto daquele bicho, não, cara. Pronto. Conseguimos fazer. Aquele bicho é meio esquisito, cara. Se eu chegar perto dele, ele ataca sem medo, cara. Sem medo de ser feliz ainda. Beleza. Já fizemos aqui. Agora eu vou fazer a porta. Cadê a porta? E o teto vai precisar de palha. Sempre palha. Vou pegar um pouquinho de fibra também. Vou aumentar nosso dano aqui. Por enquanto a estamina não tá dando trabalho. Vamos aumentar o dano. Ó, level 10 já, cara. Deixa eu ver aqui. Inventário. Vamos colocar aqui. Pronto, galera. Já fechamos. Agora só falta... Terminar o resto aqui. Deixa eu... Vou dropar essas pedras. Só pra gente ter um pouquinho de peso a mais. Vou pegar um pouquinho de fibra aqui. Deixa eu ver se a comida tá de boa. Vou comer essas frutinhas aqui. Só pra gente dar uma aliviada ali no peso. Depois a gente vai pegar mais com certeza. Deixa eu ver aqui. Beleza. Já deu uma aliviada no peso. Agora vou ter que pegar mais fibra, galera. Vamos pegar mais fibra aqui pra gente tá finalizando a base. E depois a gente vai ter que correr atrás de fazer a nossa cama, né? Porque o principal, se a gente não tiver uma cama pra respawnar, galera, esse é o problema. Como assim, metralha? Sem cama. Você morreu. Você vai respawnar em lugar aleatório, tá ligado? Então você não vai nascer na sua base. Pra quem tá começando agora. Então é essencial fazer a cama. A cama eu vou precisar de 40 couros, cara. Isso vai ser o problema. 40 couros pra conseguir vai ser duro aqui. Mas a gente vai conseguir. Deixa eu ver aqui. Só que eu não sei se vai dar tempo de fazer nessa... Nessa primeira base. Nesse primeiro vídeo, galera. Cama, essas coisas. Mas a base a gente consegue terminar. E basicamente, como vocês estão vendo, tá no oficial. Assim, o oficial que eu digo. É com todas... Isso aí foi até um inscrito que deu uma dica pra mim. Eu gostaria que ele se manifestasse nesse vídeo. Ele falou, metralha. Já que você vai jogar no servidor próprio. Faz o seguinte. A gente coloca como se fosse oficial pra ficar semelhante aí. Deixa eu ver se dá pra pegar essa frutinha aqui. Não dá. Opa, dá. Faz igual no oficial pra ficar semelhante. Pra ficar no mesmo sistema. Porque normalmente o pessoal sempre joga no oficial. Então a gente resolveu fazer aqui. Aderir aí a ideia do inscrito. Ele ajudou bastante, cara. O que que tá faltando agora? Tá faltando palha, cara. Palha. Vamos pegar palha. Agora é só palha. Ainda bem que eu fiz aqui próximo num lugar que tem bastante árvore. Então vai ser bem fácil da gente estar conseguindo os itens. Deixa eu pegar item aqui. Pegar mais um pouco de palha. Vamos pegar bastante palha aqui, galera. Porque eu não sei quantas palhas são. Mas a gente vai ter que fazer mais ou menos aí umas quatro fundações. Quatro fundações, não. Quatro tetos. Vamos ver se vai dar pra fazer os quatro tetos aqui. Pra gente já tá fechando. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer cinco. Dá pra fazer cinco. Beleza. Já fiz as cinco. Beleza, galera. Pronto. Mais um. Vou esperar fazer mais o outro aqui. Mais um. Pronto. Já fizemos aqui. Vamos ver se eu consigo couro, galera. Que dá tempo. Vamos ver se a gente consegue. Peraí. Deixa eu ver se dá pra fazer o baú de armazenamento. Deixa eu ver. Vamos lá. Madeira. Madeira. Armazenamento. Dá pra eu não fazer, galera. Vou fazer um aqui. Pelo menos a gente já guarda alguns itens e já não fica com dor de cabeça de perder os itens. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o baú. Transferir. Madeira. Fibra. Pedra. E palha, galera. E a Narco Barrel. O resto eu vou ficar comigo. Isso aqui eu vou dropar. Vou comer isso aqui. E vou ficar com essas frutinhas aqui. Beleza. Deixa eu tirar as coisas aqui do inventário rápido. Pra mim não clicar aqui. Construir coisas sem necessidade, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue couro. Estamos com duas lanças. Vamos ver se a gente consegue algum bicho pra matar aqui na praia. Espero que a gente não encontre um... Ah, se encontrar um... Pega umas taxas eu já vou deixar aqui no último inventário. Porque se ele me roubar ali... Ele já doma, né? Não doma instantaneamente, mas... Dá pra domar. Então vamos atrás de couro agora. Pelo menos pra fazer a nossa cama, galera. Depois que a gente fizer a cama, a gente tá sossegado. Não tá tendo bicho nenhum, cara. Será que... Ah, tem uma tartaruga lá na frente, cara. Ah, tem uns dilos lá na frente. Eu acho que eu vou fazer mais alguns spikes aqui. Deixa eu pegar aqui... Beleza. Vou pegar alguns silics, fibra e palha. Eu acho que é pra fazer. Ah, caramba. Pronto. Já deu pra consertar? Não, ainda não. Não. Vou pegar madeira aqui. Pronto. Já estamos consertando. Deixa eu ver o que precisa pra fazer as lanças. Daí a gente já fica mais tranquilo. Armas primitivo. Ataque. Deixa eu ver o que precisa. Precisa de fibra. E madeira. Fibra e madeira, galera. Vamos pegar fibra e madeira, que aí a gente já faz mais alguns aqui. O importante é não deixar pesado o nosso personagem ali. Deixa eu pegar mais madeira aqui. Deixa eu pegar fibra agora. E aumentar o dano ali pra gente conseguir fazer alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar bastante fibra. A gente já tenta pegar o couro. O problema é que não vai dar quase nada de couro, né, galera? Não sei se vai dar tempo da gente fazer a cama. Mas a intenção é pegar o couro, fazer a cama e finalizar o vídeo. Vamos lá. Caraca, velho. O bagulho aqui tá osso. Basicamente, esse é o sofrimento que o pessoal passa aí em servidores oficiais, né? Deixa eu ver quantos dá pra fazer. Vou fazer mais três. Deixa eu aumentar o dano aqui. Aumentando o dano já vai me ajudar, galera, pra matar os bichos ali na frente. Deixa eu tomar água. Deixa eu ver se dá pra me fazer alguma roupa, que daí eu já faço a roupa também. Beleza, deixa eu ver se dá pra fazer a roupa, que daí eu já faço a roupa já, pra mim ficar um pouco mais protegido também, né? Deixa eu ver aqui. Estrutura. Opa, armaduras. Tecido. Cara, eu vou precisar de fibra pra caramba, cara. Precisa de 40 fibra, só tem 4. Depois a gente faz isso aí, vamos atrás de couro, vai. Vamos ver se a gente consegue aqui. Opa, tem um dodô aqui. Dodô não vai dar couro, né? Dodô vai dar... Vai dar só... Carne. Ah, deu couro, cara. Não sei, tem vez que... Ah, é no PC, galera. No PC é por causa dos mods que tem e tal. Não! Não! Uhul, conseguimos, galera. Matamos o nosso primeiro bicho. Cara, tem mais um dilo ali na frente. Vamos esperar recuperar um pouquinho a vida. Estamos com 12 couro, é isso? 12, 13 couro. Vamos ver, galera. Vamos lá, vamos tentar. Tentar matar esse dilo aqui. Você vai girando em volta assim, galera? Que é difícil ele pegar em você, como ele está pegando em mim, cara. Não! 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 Eu vou morrer! Ah, cara! Morri, velho! Morri, meu irmão! Ha! No finalzinho do vídeo, cara. Mas vamos nascer aqui, galera. Vamos desolfar aqui no lugar próximo aqui, que eu mais ou menos sei onde é que é a base. Vamos lá. Vamos voltar lá pra trás, lá. Ali, ali, ali. Cadê meu corpo, cara? Meu corpo está por aqui. A base está ali na frente, então meu corpo está por aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar o nosso corpo lá, galera. Se eu não estou enganando, nosso corpo está por aqui, ó. Aqui na frente. Ou lá atrás, não sei. Caraca, velho! O dilo chato, mano! Deixa eu ver. Eu peguei alguns itens aqui. Se eu não achar, galera, a gente... Caraca, velho! Puta que pariu, mano! O dilo chato, velho! Pra vocês verem que o negócio não é tão simples assim, não. Tá lá pra trás, cara. Tá lá pra trás. Tô cansado, tô cansado. Vamos descer aqui. Esperar a estamina recuperar. Caraca, velho! Foi zique isso daí, hein? Mas, galera, vou estar finalizando o vídeo. Eu vou estar indo atrás de cama pra estar fazendo depois, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, galera, pra apoiar essa série aí... Ela merece muitos likes de vocês aí. Pra gente estar continuando com a série aí. Tá ficando bacana, né, galera? Então, vocês aí metem o dedo no like, apoiem a série. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau.